E aí galera, hoje começa mais a edição do IAI e no programa de hoje você confere mais um especial. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente também era um canal no YouTube, então a gente tem vários conteúdos, várias matérias bacanas para vocês, então a gente decidiu fazer um top 10. Se liga só! Como foi essa sensação de estar em cima de um trio? Para mim foi uma luta, foi um desafio mesmo, porque a galera sempre vem buscando o axé, o arrocha, que o arrocha toca em todos os lugares, aí vem eletrônico, e agora? Mas a galera gostou muito, muito, muito. Então você espera voltar para o carnaval de 2019 e assim sucessivamente, você gostou do trio, não foi? Com certeza, e eu espero que meus amigos também, os colegas que trabalham tanto nessa área, na nossa região, e não tenham a visibilidade tão grande como eu tive. Espero que abram portas para ter mais trios, não só o meu trio do ano que vem, mas também o trio de outros colegas. Eu estou aqui com o Grupo Prime, o novo sucesso do YouTube, acho que já tem um ano de grupo. Wendel, nesse ano de grupo, como é que foi a transformação de vocês, a mudança de amadores para profissionais? Rapaz, a gente aprendeu muita coisa, porque a gente não ligava muito para o que a gente fazia, a gente dançava muito em fundo de quintal, coisa de celular, câmera de celular, sabe? E a gente falava que não ia dar certo, a gente nunca arriscou uma coisa séria para dar certo mesmo. E depois de um ano para cá, a gente arriscou a câmera profissional com uma pessoa profissional mesmo, que filmou os vídeos da gente, e começou a levar a sério com patrocínio, com apoio de cantor, artista, e até que o fim deu certo, então aí, graças a Deus, nessa trajetória toda de um ano de grupo, um ano e cinco meses, eu acho. Aí, no caso, a gente tem 13 membros do grupo, só que cada um deles tem um ritmo diferente de facilidade de dança e tal, e é melhor, né? Porque a gente faz um diferencial no canal e para a galera dos seguidores também. E a gente também está tendo um projeto também, que acho que todo mundo deve estar sabendo por aí, projeto de seguidores. O projeto de seguidores para a emidência é a camisa de seguidores, que todos os seguidores, as pessoas que admiram a gente, estão adquirindo essa camisa, e estão participando do projeto também para a emidência com a gente. Não são totalmente membros do grupo, mas são mais que menos 40%, 50% do grupo, porque eles vão estar no projeto com a gente, então eles vão estar gravando vídeos com a gente. E depois do lançamento dos meninos do Prime Swag, que eu vou estar avisando agora para vocês em primeira mão, e vão estar, eles vão estar também participando dos vídeos também. Agora vai ter gravação de 3 mil inscritos do YouTube, uma gravação de um clipe muito massa, e estou avisando a vocês também de primeira mão. Primeira mão, viu gente? Não é para qualquer um aqui, não. Toda profissão há uma dificuldade, no ser DJ, quais são as vantagens e as desvantagens? Bom, existe sim. A desvantagem é que existe DJ e DJ. Qual a diferença? Tem pessoas que dizem ser DJ apenas colocando música e terminou, colocou outra. Então, isso, beleza. Mas o que a gente procura fazer é melhorar no mercado, é trazer diferencial, é tocar as músicas ao vivo, é usar um instrumento, no caso eu utilizo teclado ou CDJ, e ter aquela dinâmica, para não ficar só no play e pause. Então, aí sim valoriza o trabalho do DJ. Porque não só no show, como no estúdio, a gente faz no estúdio e coloca para o público. Só que no público a gente tem que mostrar como é que funciona, mais ou menos, para não ficar aquela coisa direcionada. Então, para criar mais dinâmica. E esse foi o meu papo e a gente hoje. Até a próxima. Você cantou no Carnaval pela primeira vez. Graças a Deus, esse ano, Deus me deu a oportunidade, não só Deus, mas todos os parceiros que contribuíram para que eu estivesse, lutaram, na verdade, para que eu estivesse nesse Carnaval. E, graças a isso, eu ganhei o prêmio da Buriti, de Carnaval, como banda revelação do Carnaval de Itabu. Ano de 2018, eu digo que é o início da minha nova era. Aguardem. E depois disso tudo, você já pensou alguma vez de desistir de ser cantora ou de... Sempre, sempre pensei. Sempre pensei, ó. A passagem da pegada da Loura para carregar solo foi muito difícil para mim. Eu sou uma menina que, como já passei por muitos problemas na vida, eu criei, na época, uma espécie de depressão. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, que chora, que sorriu. Então, é, exatamente. Então, as pessoas, como eu disse, que é uma fantasia de mim, que é que eu sou incrível. Não, eu sou uma menina normal, eu sofri bastante, eu lutei bastante, já passei por dificuldades que ninguém imagina que eu passei. Então, eu realmente pensei em desistir várias vezes. Não foi uma, não foi duas, foram várias. Inclusive, de eu postar que eu ia desistir. E todo mundo, as pessoas que realmente gostavam de mim, estavam ali do meu lado, me apoiando, dizendo que não era para mim desistir, que eu ia conseguir. E, no fundo, o meu coração também falava para não perder a fé, entendeu? Então, eu acabei me apegando mais a Deus, me apegando mais, mais, mais. E cada vez que eu me apegava, eu via que minha vida fluía, fluía, fluía. Aí, teve uma hora que eu falei, meu Deus, eu entrego na minha vida, nas Tuas mãos. Foi, assim, uma mudança. Na mesma hora, imediato. Então, eu digo que, meu Deus, é tudo. Então, eu jamais poderia ter desistido, senão eu não estaria aqui hoje. Como eu falo, eu sempre fui de comunidade. Lá no bairro São Pedro, pelo Jerônimo Zizo, que o povo sempre me olhou como uma banda de comunidade no início. Aí, as portas, você sabe que fecha um pouquinho, né? O povo fala, não, parece um negócio de menino lá de baixo, não sei o que lá. Aí, primeiro show que eu fiz na Beira-Rio uma vez, fui cantar. Meu primeiro show, eu fui na Beira-Rio. Aí, começou a brigar pra todo lado, não sei o que lá. Ficou marcado, como fala, né? A primeira impressão, a gente fica, né? Aí, o parceiro ficou na banda, pancadinha, pancadinha, parece o Canário, não sei o que lá de Salvador. Aí, as portas começam a se fechar, né? Porque o povo tem um certo preconceito, né? Com unidade. Aí, só que a gente foi quebrando barreiras, um pouco, um tempo, né? Fomos melhorando em algumas coisas. E, graças a Deus, hoje em dia, não. Até que não. Eu, como artista, não. Mas tem outras pessoas que estão começando, sim. Que eu acho que a nossa região, Itabuna, as pessoas têm que dar mais oportunidade para os artistas que vêm aí, entendeu? Por isso que eu tenho esse maior... Dou o maior apoio para as pessoas que estão começando, entendeu? Porque eu também comecei, também, do mesmo jeito que outros começam, entendeu? Aí eu, não, tenho que dar apoio. Vamos lá, rapaziada. Dá incentivo, entendeu? Porque lá na frente, ninguém sabe, né? Só Deus sabe das coisas lá na frente. Lá na frente, ele pode ultrapassar o pancadinha, pode ser melhor e pode ajudar o papai também. E a vida é assim, é uma roda gigante, né? Estou com uma música nova também. Estamos preparando agora o CD de verão agora. Sai no final de outubro, o CD de verão, o CD que a gente vai trabalhar agora todo esse verão. Estou com uma música aí, o nome da música é Preta, entendeu? Também da linha mais romântica. Eu gostei desse negócio, né? Esse negócio é bom demais. Negócio do amor, né? Que mamãe ouve, vovó ouve, ouve cachorro, ouve papagaio, ouve titio. Todo mundo ouve, é bom demais. O amor impera. O amor impera sempre. A música que não pode faltar no show do pancada. E eu falo, não é nem minha. É a música que eu falo também, que é uma liderança também da comunidade também, que é o Edson Gomes também. Que eu levo a todo show onde eu vou cantar, eu tenho que botar o reggae. Você fala, bota o Edson Gomes, cara, que também é a liderança na comunidade também. Leva a palavra do povo para onde for que seja. Defende o povo com toda a garra, com toda a luta, que é muito difícil, entendeu? Aí não pode faltar o Edson Gomes no show do pancada não. Não tem jeito. Sonhos? Mudar a comunidade. Medos? Doença. Não faria de jeito nenhum. Roubar. Maior vitória. Carnaval de Salvador. A mensagem que eu vou deixar no final para todos vocês, primeiramente, segue o pancada lá, pancadinha oficial, tá bom? Um abraço para todos vocês, brigadão, viu? Tá bom? Mais uma vez. E deixo a mensagem aqui para vocês, gente. Mais amor no coração, menos ódio, porque o mundo está precisando muito disso, gente. Quando morre não leva nada. Então, mais amor, tá bom? E a gente vai para o intervalo comercial, mas eu vou logo dizendo para vocês que o segundo bloco está imperdível. A continuação do nosso Top 10, só que dessa vez com as festas mais badaladas que aí cobriu em 2018. Se liga só. E voltamos, galera, do intervalo comercial. E eu falei para vocês o quê? A continuação do Top 10. Vai ter festa, vai ter conteúdo bacana e conteúdo inédito que vocês nunca viram na telinha da TVI. Oi, gente, tudo bom? Eu estou hoje numa das festas mais badaladas de Itabuna. E que já é tradição. O segundo feijão cola na Manu. Que tem muita gente bonita, muita música boa e muita comida gostosa. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com o John e a Eloísa, que são responsáveis pelo espaço Mulher Linda. E, John, qual foi a ideia desse espaço aqui? O espaço Mulher Linda foi pensado para embelezar a mulher durante o evento. A gente está também aproveitando esse embalo da campanha do Outubro Rosa para fazer a conscientização também. E a gente queria que a mulher se sentisse bem durante o evento, tivesse esse espaço para poder vir aqui, se maquiar, fazer um penteado. Enfim, se sentisse mais à vontade ainda no nosso evento. E como foi escolhida a embaixadora? Então, a gente quis pegar mulheres fortes dentro da sociedade de Itabuna, mulheres de todos os segmentos, de todas as idades. Mulheres que representassem realmente todas as mulheres que estão aqui hoje no feijão cola na Manu. Estou aqui com o Jandra Macedo, lindíssima, e uma das embaixadoras da Mulher Linda. E aí, Jandra, como é ser embaixadora do evento? Está sendo maravilhoso o convite de Manu. Fiquei muito feliz mesmo de ser uma das escolhidas, junto com o James, com o Bethânia, com a Lilian. Para mim é um grande privilégio participar dessa festa maravilhosa. Manu capricha muito. E vai se divertir, vai comer, vai ouvir música? Bastante, né? Aproveitar que a festa está boa, a música está boa. Curti um pouquinho. Estou aqui com o Manu Bebert, ela que fez essa festa linda. Manu, qual foi a ideia de fazer esse evento? Então, cola na Manu nasceu há cinco anos atrás, que era o nome de um blog que eu tinha. Eu fui fazer a comemoração de um ano do blog para 50 pessoas, no final deu 500 pessoas. E aí eu falei assim, bom, acho que meu caminho é esse aqui. E aí comecei a fazer alguns eventos. Nós estamos no quinto ano do Arraiá, cola na Manu, e no segundo ano do Feijão, cola na Manu. E agora aí, daqui para frente, é crescer. E esse ano, o que é que tem diferente do primeiro ano? Esse ano a gente veio para um espaço maior, até porque o Arraiá esse ano já foi um Arraiá bem grande. Então a gente pegou um espaço maior. Tem aí o Boteco dos Artistas, onde todos os artistas vão poder cantar e tal. Todo mundo da região, prestigiar todo mundo, né? A gente poderia trazer a gente de fora? Poderia. Mas a ideia do cola na Manu é prestigiar os artistas da cidade, fazer uma festa de qualidade para a gente. Chama as amigas pra afrontar. E aí está aqui, até risou na Festa da Espuma 2.0, na Estância Santo Antônio. Cheio de gente bonita, muita alegria, muita coisa boa. E isso você vai ver aqui no E aí. Então vem comigo. Se vocês estão me vendo assim, gatona, toda produzida, olha quem me deixou desse jeito. Fala um pouquinho pra eles, Gabi, da festa de hoje, porque é ela que está organizando tão bem, gente. Então, a segunda edição, a gente está na expectativa enorme, mas venham que vai ser ótima, vai ser maravilhosa. E ano que vem tem mais, quem não veio dessa edição, ano que vem tem mais. E aí, Bruno, o que a Festa da Espuma está aguardando pra gente hoje? Expectativa mil. E aí, galera, se não vir hoje, ainda há tempo, venha na próxima, viu? É show de bola. Estou aqui com Wesley, DJ da festa. E aí, você está aguardando o que pra hoje, hein? Rapaz, a galera está aqui esperando muita dança, então eu já preparei a lista bem gostosa mesmo, pra o povo dançar até o chão, vai ter muito funk. Que logo no comecinho eu vou colocar uma eletrônica e é só esperar que nesse instante a gente vai botar esse som legal. E aí, ansioso pra segunda edição da Festa da Espuma? Ah, estou super ansioso. É a minha primeira edição aqui. Eu ouvi falar muito sobre essa festa e eu estou super ansioso, velho. E aí, vai curtir, vai se divertir, vai beber? Estamos aqui pra isso, né, velho? Encher o copo aqui, que é o que importa. A Lorena, que também está linda, maravilhosa. Ló, fala um pouquinho pra gente da expectativa de hoje. Rapaz, eu me arrumei bastante. Essa festa é muito falada, a primeira vez que eu estou vindo. Como ela foi muito falada assim, eu fiquei com muita vontade de vir, então é a primeira vez. O que é que você vai fazer hoje? Vou dançar, vou beber, provavelmente beijar na boca. Gente, estou aqui com o Dúlio Bittenco todo produzido, todo no estilo. Fala aí, você pensou muito na sua roupa pra hoje? Meu look foi os 15 dias pra mim conseguir esse pano, pra mandar a minha costeira fazer isso, então pra mim vai ver dois pontos. E esse ano a expectativa está muito, muito, muito forte. Então hoje você vai curtir, vai se divertir mesmo? Com certeza, vai pegar altos boy aí, né? Gente, eu estou aqui com o Endel, ele que arrasa nas coreografias. E aí, o Endel, tem o que preparado pra hoje? É uma dança fácil, muito exótica, pra todos dançar, se misturar. Porque a dança é isso, você tem que ter mergulho, mostrar seu talento e dançar de forma que você acha melhor, ou sem opinião de ninguém, né? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, como é que funciona? Eu sou componente do grupo de dança Prime Dance aqui em Itapuna. O grupo tem coreografia segunda, quarta e sábado, no canal do YouTube, Instagram e outros componentes também. Eu trabalho valorizado aqui em Itapuna. Agradecer a todos vocês que apoiam nosso trabalho, viu? Eu trabalho bom, dançar é bom, mostrar o que você tem é bom, não tem a mergulha que você quer fazer. Dance mesmo, você acaba, não tem a mergulha. Mandar um alô pra galera do IAE, que aí é só o sucesso, que a gente também tá dançando com a gente também. Vai ficar parado pra dançar também, ó. Primeira vez aqui na festa? Segunda vez. E essa vez você espera o quê? Vai se divertir, vai beber? Vou conceder, eu não vou ter que ir. Jalbalo. Gente, a festa da espuma não prometeu espuma. Olha pra isso aqui, meu foco. Espuma mesmo. Essa é bruxa. Tá ótimo, amei. Quanta festa de hoje? Maravilha. Primeira? Primeira vez. Sim, vai se acabar, vai dançar o chão hoje. Gente, eu sei que você curtiu, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e lá no nosso Instagram também, gente. Muita coisa massa tem lá no canal do IAE. E aí, pessoal, hoje o IAE está aqui na festa Paradise e você vai conferir tudo com exclusividade aqui agora. E a gente vai saber dos meninos. IAE está gostando do Paradise? Muito, muito, muito. Não nega, não nega, faz escravo. Isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Arthur, um dos idealizadores. Arthur, o Paradise fazendo história em Itabuna. Qual é o sentimento? É o sentimento de muita alegria, né? A primeira vez que a gente faz o Paradise aqui na cidade e o resultado está sendo positivo. Esse maquiador top daqui de Itabuna. Felipe, o que você está achando do Paradise? Amigo, olha só. É uma festa super organizada. Eu venho praticamente para todas as festas que o organizador faz, que é Arthur e os outros meninos. Eles são bem atenciosos com o público. Eles sempre colocam o melhor para a gente. E é super organizado. Não tem briga, não tem desorganização. É bem tranquilo. Eu sou super apaixonada, super fã, né? Além dele ser meu amigo, não é puxando o saco dele, mas ele arrasa nas festas. E eu danço do começo até o final. Olha só quem encontrei aqui. A nossa parceira, a Lara Costa, que está aqui no Paradise. Lara, chegou que horas aqui? Rapaz, eu cheguei umas 6 horas, viu? Pretende sair, que horas? No Cisco, no Cisco. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Alexandro. Ele que está vendendo seus produtos aqui na festa Paradise. Paradise com muita gente bonita. Festa organizada, né? Organizada, maravilhosa. Está massa, está massa, está muito massa. 10 dias da festa. Júdi, o que está achando da festa Paradise? Fala aí para a gente. Está muito boa, muito boa. Já bebi, já dancei, já curti. Está ótimo. Eu adorei. Final de semana nada melhor do que estar aqui, né? Com a galera. Nada melhor. Depois de uma semana louca, estudando, descansando. Não sei se é malé. Eu comprei, entreguei. Meu coração vai por cima de um pouco. Hoje do meu lado, vejo aqui imaginando. Mas como pode cair nessa faça de amor? E parabéns a você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns a você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso É nesse swing, é nessa energia Que eu fico por aqui Com o pessoal dançando E os paredões tocando Não esqueça de se inscrever em nosso canal, não É o IAI Aqui no Paradaise Até lá Desgrudo desse pré E droga nóis É nóis Menina do Popo Grande Você tá demais Você tá demais Você tá demais Menina do Popo Grande Você tá demais Você tá demais Você tá demais Nossa, essa menina O jeito que ela Pra você que não foi Ibicui Ibicui, vem até você Eu tô aqui no encontro das casas Então vem comigo Que eu vou mostrar esse pouquinho Do que vai rolar hoje E se tá sobrando O Popo Nesse corpinho gostoso Tá Eu sou aqui agora Com Fernanda Sepúlveda Qual foi a ideia De fazer o Ibicui? A ideia surgiu Que eu gostava muito de Ibicui Gostava das casas de Ibicui Eu era integrante De uma casa Então eu sempre pensei Por que não ter uma festa Pra reunir todas as casas de Ibicui? E também pra quem não foi Pra Ibicui Sentiu o problema das casas, né? E às vezes a gente não vai Mas quer curtir o trio da Juana Como a gente tá aqui Eu sei que foi um trabalho Muito grande fazer o evento E você tá aqui curtindo É um alívio, né? É um alívio Mas assim, a verdade É que eu tava aqui Até na estante Fui em casa Só tomar um banho Trocar de roupa E voltamos de novo Correria total Correria total Pra fazer uma festa linda E trazer novidade Pra esta linda A questão da festa? Tô, tô amando E você foi, Ibicui? Fui Se divertiu muito Dançou Se acabar Conheci Gustavo Pulei Você foi pra Ibicui Porque a festa é encontrão das casas Você foi pra Ibicui? Curtiu muito Tá aqui curtindo a receita Beijo 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 E vai curtir muito hoje Com certeza A festa está maravilhosa A produção mandou ver Gostei Tô esperando o ano que vem pra curtir muito mais Então hoje vai curtir até amanhã Com certeza A gente tá sentindo um gostinho de Ibicui aqui nessa festa Se vacilar O IAE vai fazer o que por aqui? Vai entrevistar muita gente, não vai? Muita gente bonita Muita gente solteira, né? Porque a gente gosta disso Gente solteira Tô aqui com o Feimato Você tá curtindo aqui a festa E você ganhou um copo, né? Do IAE Menino Eu nem imaginei Eu tô com o meu aqui Mas o meu do Encontro Eu já quero guardar Porque eu já quero pegar o do IAE pelo mundo Pra fazer a boa propaganda do IAE, né? Porque a gente tem que ser estourado E quem ganhou o copo vai ter que dançar Agora! Se vacilar O IAE de sarra por trás Menina, toma cuidado Eu tô aqui corrindo, né? Do IAE, pelo mundo Vem fazer a cobertura aqui da festa Não foi isso, tá? Arrasaram, né? Demais, tá incrível A festa tá maravilhosa Não peguei ninguém ainda Agora, a faca não me pareceu O tamanho do microfone Será que é proporcional? É proporcional, é proporcional Então, gente, é nesse clima de alegria Esse clima gostoso Que a gente encerra por aqui E aí, Igor, você gostou? Foi incrível A festa foi incrível As plantas foram incríveis As pessoas foram incríveis São hit bonita Gente legal Gente divertida Agora ele vai se virar o microfone Que eu fico por aqui, viu? Beijo, meus amores Compartilha, comenta E passa nos grupos da família, meu amor Porque lá que bomba E o E aí? Hoje veio parar aqui na Quintaneja E tem bastante coisa legal Tem Rian, Girota e Henrique Dani Matos E sim o Ferrari E dessa vez Eu não tô sozinha não Eu tô aqui com o Rani Montenegro Rani, cadê você? Eu tô aqui com o Rian, Girota e Henrique Que tão me pegando na minha bunda Mas pera aí Ainda não terminou essa festa aqui Deixa eu jogar pra casa O batismo da dupla Pera aí Quem é Rian, quem é Girota Quem é Henrique e quem é I? Eu sou Rian, Girota e Henrique Deu certinho, Rian, Girota e Henrique Vocês, como é que vocês fazem pra tocar sertanejo no meio dessa região que só faz tocar rocha Só faz tocar brigadeira Como é que é vocês se destacarem nisso? Insistência Porque a gente não sabe cantar as outras coisas A gente só sabe cantar isso Como é que vai cantar outra coisa? Tem que ser sertanejo Quando dá certo, dá certo, né? Quanto tempo de dupla? Rian, Girota e Henrique Hoje vai completar oito anos de dupla E como é que faz pra comprar esse aminocidil pra fazer essa barba assim? Cara, eu passei muita bosta de burro Leite de enjega Esses negócios Mas foi uns sete anos atrás 17 anos já tinha barba Gente, estou aqui com a super diva Dani Matos Dani, como é a expectativa pra cantar hoje aqui na Green? Hoje a quintaneja é mais do que especial Vestura de feriado Eu tenho certeza que hoje vai bombar isso aqui E eu também soube que ela vai lançar um CD novo, gente Como é que tá sendo? Na verdade, eu já lancei quarta-feira passada Então estamos vivendo esse momento aí pós-CD, né? E a gente vai pro intervalo comercial Mas é rapidinho, não sai daí não Nós fizemos outro especial pra vocês E aí pessoal, estamos de volta com Estilizando by João Petrova Estamos aqui agora pra falar de moda de ano novo, hein? Estamos na loja Boutique Padangue Aqui na Palino Vieira Na cidade de Itabuna, Bahia Pra poder falar um pouquinho sobre a moda Muitas pessoas têm essa dificuldade Sobre qual cor correta pra poder escolher Tipo, vou usar amarelo, vou usar preto, vou usar vermelho E hoje eu vou estar dando algumas dicas pra vocês Fiquem de olho, hein? 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Pessoal, primeiro look que eu escolhi Pra você que é aquela pessoa supersticiosa E não gosta de usar branco Então acaba optando pelo amarelo Também que ele meio que realça na pele negra Eu acho bem bacana também O segundo look que eu escolhi Pra você que não abre mão de usar branco na vela de ano Escolhi um conjunto de cropped branco Com uma saia longa com fenda na frente Toda trabalhada na renda branca Se você perceber Não há necessidade de você usar um colar nesse look Porque o design do cropped não permite que você use um colar Mas você pode usar uma pulseira ou um brinco Fica a seu critério Eu sei que vocês tem o costume de estarem passando pelo shopping Nas vitrines pra poder olhar Procurar looks de ano novo Então nós viemos aqui na loja Marisa Do shopping Jequitibá em Itabu, na Bahia Pra poder mostrar algumas peças de ano novo pra vocês Nesse look masculino que eu escolhi Pra você que gosta de sobreposição Eu acabei escolhendo uma camisa jeans por cima Com uma camisa branca com estampa na frente por baixo Com uma bermuda beige Que eu vou meio que quebrar isso com a cor neutra E um sapato esporte Pra você que gosta daquele estilo mais aventureiro E de passar no estilo mais moderninho A vida da Diana O terceiro look que eu escolhi É pra você que é uma mulher séria Mas também que gosta de passar sensualidade E elegância na sua mesma tela Eu acabei escolhendo um vestido longo Beige com detalhe dourado E na borda do vestido Ele é todo trançado em renda Esse vestido ele traz aquela impressão de poder E de sensualidade ao mesmo tempo E agora eu escolhi dois looks bem babadeiros pra vocês Que gostam de ousar O masculino acabei acrescentando uma camisa social branca Com um short azul escuro E um sapato esporte Pra você que é aquele rapaz mais aventureiro E aquele rapaz que gosta de ser romântico ao mesmo tempo Que tem aquela questão da pegada de ano novo Um estilo mais playboy E pra garota acabei escolhendo Uma blusa beige Com um short branco Curtinho Pra você que é aquela menina mais ousada Aquela menina mega Brincalhona Que gosta de ser linda ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo ousada E sexy Gente, essa daqui é a modelo Osana O modelo Martim Eles são modelos aqui na cidade de Tabu, na Bahia E fizeram parte do Estilizando de hoje Sobre moda ano novo Eu queria dizer que a mídia tem o costume de pregar padrões De que modelo bom é aquele modelo com apenas 1,80m de altura Que modelo manequim é aquela modelo magra, branca, loura Eu queria dizer que é totalmente errado Padrões de beleza não nasceram pra serem empregados E sim pra serem quebrados Não podemos julgar uma pessoa por um belo tipo de beleza Não podemos dizer que o modelo por não ter certa altura Ele não tem a capacidade de desfilar com uma peça de roupa E valorizar aquela marca Independente da raça, ou da cor Ou do próprio estereótipo de beleza Ele não merece ser vítima de um preconceito Ou dizer que ele não tem a capacidade de trabalhar como isso Porque a mídia ou a sociedade pregam um padrão de beleza específico Nosso país é um país que tem miscigenação Um país de negros, brancos, indígenas E de várias condições sociais Então não vamos julgar por causa disso Não vamos nos resumir em um padrão Pois padrões nasceram pra serem quebrados De mulher pra mulher Marisa Gente, espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas Espero que vocês tenham apoiado E tenham um ótimo ano novo Esse ano de 2019 Chega um chão de bênçãos pra vocês Cheio de moda De glamour E amem-se Cuidem-se E sejam vocês mesmos Beijo E é isso aí Até o ano que vem E é isso galera O último E aí do ano Fica por aqui A gente deseja pra você Um feliz ano novo Que 2019 seja repleto de coisas maravilhosas E a gente fica por aqui Mas vocês já sabem Que é pra nos acompanhar nas redes sociais Arroba E aí pelo mundo Beijo Até 2019